Inclusive, seguimos no Rio, gente, porque um vídeo mostra o momento em que o ator Rafael Cardoso agrediu o gerente de um bar lá no Rio de Janeiro. Nas imagens que a gente está vendo agora, inclusive o Rafael Cardoso é esse aí de camisa preta, ele aparece com essa camisa preta discutindo com funcionários do local. Em determinado momento, o gerente fala com o ator e ele se afasta. O Rafael vai atrás, na cena seguinte que a gente está vendo aqui, os dois voltam. O gerente entra correndo no estabelecimento, esbarrando nas mesas, aí o funcionário corre de novo para fora do bar e cai no chão. Está aí então que está começando essa briga, a gente está vendo o Rafael correndo atrás. Ele começa a agredir o homem, mesmo com o homem caído, outras pessoas chegam para separar essa briga e o gerente se levanta. O Rafael, momentos depois, parte para cima de novo, os dois correm em direção à rua, depois de alguns minutos de confusão, o ator vai embora. Segundo os relatos coletados pela polícia, o Rafael Cardoso chegou alterado, chegou agressivo no bar. Além disso, ele também teria ameaçado um funcionário de morte. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça e o Rafael deve prestar depoimento amanhã. A gente consegue ver as imagens, então, dessa briga, as pessoas saindo desse bar com as mãos na cabeça para acompanhar o que está acontecendo nesse bar que acabou gerando aí essa agressão a esse gerente de bar no Rio de Janeiro. Está aí então o Rafael Cardoso aparentemente brigando com essas pessoas. São o que as imagens estão mostrando para a gente, pelo menos por enquanto. E aí, logo depois, começa essa confusão. A gente vê o Rafael Cardoso, o ator, correndo atrás dessas pessoas, inclusive desse gerente. E aí começam as agressões. Vamos dar uma olhada, então, novamente nessas imagens que mostram o momento em que tudo teria começado. Aí sim, o gerente sai correndo, o Rafael Cardoso sai atrás. E é nesse momento que começam as agressões. Ele cai no chão e aí sim que ele seria agredido. Importante dizer que ele vai prestar depoimento amanhã à polícia. Essa é a previsão de que Rafael Cardoso preste esse depoimento.